E eu falei, cara, eu vou com a camisa do Pelé, por baixo, no meio da Barra Brava Argentina. É arriscado? Bem arriscado. É tipo aqueles idiotas que com a camisa... Mano, eu vou com a camisa da Doze no meio da Geraldo Grêmio. Isso é arriscado, isso aí é... Esse cara vai morrer, o cara que fizer isso aí. Burro? Burro. Não precisa. Mas eu acho que o Pelé Argentina não é como a Doze e a Geraldo. Tá. Isso é popular até a Geraldo, mas... É, a popular e a Geraldo. Mas enfim, coloquei a camisa da Argentina, coloquei uma máscara do Messi. Sei. Fui fantasiado de Messi. E todo mundo perguntou assim, ah, quem é o maior jogador do mundo? Aí eu falo assim, Pelé, levantava a camiseta. Daí comecei a dar umas entrevistas assim pra galera lá fora. Fui no meio da galera, muchachos, saúra, não vamos me ilusionar. Com a camisa da Argentina, mas por baixo do Pelé. E gravando assim, eu cantando, depois gravando por baixo do Pelé. Um cara ficou meio desconfiado. Fui bom. Acabou o primeiro tempo, quer saber, foda-se. Eu não vou ficar, não vou me indispor. Primeiro jogo da Argentina. Tem a Copa inteira pela frente. Já garantiu meu conteúdo. Eu não vou apanhar agora. Já garantiu meu conteúdo, brother. Não vale a pena. Fui pra Arábia Saudita. Lembrando que vira 1x0 pra Argentina. 1x0 pra Argentina. Vi o gol do Messi no meio dos argentinos. E aí, Luz, 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 vamos. Vamos, Lio, pequeno. Merda, filho da puta. Vamos. Nossa, que bosta, fodeu. Vamos, muchachos. Brasil, decíver. Com seu rabo. Mas enfim. Seu tempo foi uma torcida da Arábia Saudita. Cheguei lá, traduzi meu inglês agora, tá? Tá. Cheguei lá pra se re... No meio da... Dos batucos, dos badulá. Assim. Man, eu sou do Brasil, e eu vim te trazer sorte. Então, nós vamos virar essa merda, mano! Beleza, show! Acreditava nisso? Óbvio que não. Se não, tu colocaria um dinheirinho na KTO. Mas beleza! Mas não vou logo, mas beleza. Tamo lá! E empatou. Virou! Ô porra do jogo! Arábia Saudita! Virou o jogo! Bota o vídeo pra nós ver o que ele fez. Explosão! Explosão! E aí os caras não queriam deixá-lo embora. Porque os caras falam assim... Mano, você trouxe sorte! Tipo, empatou! Aí quando virou, tipo... Não, eu vou indo lá pra... Não, não, não! Não, não, não! Volta! Não sai mais! Nós vamos te mandar pro país! Vai ficar... Vai ficar! Beleza! Fiquei! E aí o que aconteceu? Acabou o jogo! Acabou o jogo! Eles começaram a cantar uma música que era... Messi... Ueno... Casernaeno! Cadê o Messi? Onde está o Messi? Nós... Rebentamos com o olho dele! O olho! Mas não... Eu achava que tipo... Que tinha uma questão tipo... O olho! O olho... O olho do Toba! Não! Tipo, não é! Não, porque lá você não pode te xingar! Você não pode falar palavrão! Essa torcida é pior que a nossa das antigas! Não, você não pode falar palavrão! Imagina! Se eu te xingar e alguém tiver uma testemunha se incomodar se for pra polícia... Você tipo, você pega e faz trabalho comunitário! Na Arábia Saudita é assim! É assim! Cara, o comentarista do Instagram tá ralado lá! Quem? Os caras que comentam Instagram alheio! Se xingam tudo! Não, não existe! Não existe! Não existe! Mas beleza! Aí comecei a cantar! Messi ueno! Aua! Casernaeno! Papai! Messi ueno! Casernaeno! Tem esse vídeo aí? Não, não! Esse eu não mandei porque ele é de uma TV... Tá! De quebrar a monetização do canal aí! Porra! Se quiser, depois tu procura aí! Toma a minha Savanha Arábia Saudita aí... Pô! Muita coisa! E aí... Eu explodi... Aonde? Na Arábia Saudita, meu velho! Cara, mas como vídeo... É tipo aquela coisa assim, tipo... Deus! Por favor, Deus! Todo dia antes de dormir! Deus! Queria muito com o meu trabalho ficar famoso! Não sei o que lá! Oh! Tudo bem, meu filho! Rússia! Porra! Deus não! Ai, pô! Tá de caixação! Na moral, pô! Já fodeu o cabrão pra caralho também! Cheio de merda! Na moral, porra! Na moral, mano! Porra! Tá bandeira do Brasil! Cor aqui! É verde, velho! Porra! Agora vem o Brasil! Quer ver, ó! Brum! Arábia Saudita! Porra! Aí quebrou! Tchau! Tchau!